Mas já vamos direto conversar com o Ariel, então. 9 horas e 11 minutos, temperatura de 22 graus aqui em Cruz Alta, tempo nublado nesta manhã de quarta-feira, 5 de janeiro, com probabilidade de chuva no finalzinho da tarde. Bom dia, Ariel. Seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. E é muito bom ter você com a gente aqui, Ariel. Certo, Bia. Muito bom dia. É isso aí. Vamos agrupar as informações no mesmo momento para facilitar o nosso ouvinte, né? Receber as informações que ele quer verificar, né? 21 graus, temperatura aqui na cidade de Passo Fundo, chuva por aqui. A chuva já chegou cedo, quem sabe daqui a pouco chega até Cruz Alto também, né? A expectativa é esta. Hoje tivemos uma pancada boa de chuva, muito boa mesmo, volume grande de chuva. Hoje tem a previsão de um volume pequeno. Aquelas chuvas pontuais, né, Ariel? Aquelas chuvas de verão. Inclusive, a gente já... Ontem, né, teve um volume maior, né? Mas hoje de manhã já deu uma pancadinha bem leve, é uma pancadinha rápida, assim, sabe? Volume pequeníssimo de pancada de chuva agora de manhã aqui no centro da cidade e em alguns bairros também. Mas a previsão é de chuva, né? Aquela chuvinha de verão para o final da tarde. Mas eu conversei agora há pouco com o Fernando Roessato, que ele é especialista no agronegócio, engenheiro agrônomo, produtor rural, e ele comentava o seguinte, que mesmo com o volume de chuva que está chegando nas cidades, que chegou nas cidades, não ameniza, mas não resolve o problema da estiagem na nossa região, Ariel. Com certeza, a chuva precisa vir de um volume bem maior do que veio até o momento. A previsão era segunda, terça e hoje, né? Choveu os três dias aqui em Passu, também na região, porém, como você disse, chuva de verão, uma quantidade muito pequena para amenizar a situação da agricultura e também de uma possível falta d'água, precisa muito mais chuva. São muitos dias de seca e de calor, né? Esse sol forte acaba realmente sumindo a água do solo e precisa haver uma chuva muito consistente para recuperar essa situação. Mas, enfim, vamos para as informações de hoje, então, as notícias de Passo Fundo e região, com o correspondente Ariel Selva, que traz todos os dias para você, lembrando que o link que está aqui na tela para você, você acessa e verifica depois de encerrar o boletim, eu vou deixar lá as imagens que são referentes a todas as notícias que eu trouxer e também as fontes das informações, tá certo? Então, vem comigo iniciando com a área policial. Olha só, quero trazer um fato que repercutiu muito nas redes sociais. Tem um vídeo, inclusive, desse fato que vou citar agora, uma prisão que foi feita aqui em Passo Fundo do Meliante que roubou uma joalheria aqui no centro da cidade. Tem um vídeo que eu vou deixar no site depois da matéria que mostra a audácia do Meliante roubando as funcionárias da relojoaria e também percebe-se bem a coragem das funcionárias de tentar impedir esse roubo. A pessoa pode estar armada, enfim, é uma situação bem perigosa para quem está trabalhando, mas na hora você pensa, eu quero salvar o produto e muitas vezes a pessoa não pensa no risco que está correndo. E o fato foi esse, no fim da tarde de ontem, a Brigada Militar Terceiro RP Mon efetuou a prisão de um marginal após furto, ou melhor, roubo, né? Roubo em joalheria no centro aqui de Passo Fundo. O indivíduo havia tomado de uma funcionária dois relógios tecnos e fugido correndo. Olha só, os relógios estão na moda ainda, né? Muita gente já não usa mais relógio devido ao celular, mas sim, ainda tem e são produtos de alto valor. Daqui a pouco eu passo o valor para você aí. Durante a atividade de policiamento ostensivo e preventivo, a guarnição do 1º Esquadrão Bike Patrulha recebeu um chamado no telefone funcional e logo após a sala de operações 190 informou sobre o roubo, então, na joalheria Jorel, na rua Coronel Chicuta, aí no centro aqui de Passo Fundo. O indivíduo estaria, então, vestindo uma camisa verde, boné marrom e bermuda clara. Ele teria, então, pego dois relógios no valor total de R$ 928,00. Olha só, após teria saído correndo em direção à rua Paissandu. Então, após a situação, ele foi preso pela Bike Patrulha. Bem eficiente essa Bike Patrulha, Bia. Não sei se Cruz Alto também tem Bike Patrulha. Eles agem com rapidez e realmente solucionam muitos crimes com agilidade. Não, aqui nós não temos essa Bike Patrulha, não. Ainda não, mas isso é um projeto importante. Nada se cria, tudo se copia. A gente pode trazer para cá também, né, Ariel? Verdade. Muito eficiente. Todo momento se termina, já com a prisão dos meliantes, com a utilização da Bike Patrulha. Você vê eles todo momento andando com as bicicletas pelo centro, usando a roupa da brigada normal, né? Mas com a bike andando pelo centro e soluciona muitos casos, como é o caso desse roubo, então, que aconteceu em uma joalheria. Lembrando, então, o link do vídeo para você assistir é bem, bem, chama bem a atenção esse vídeo. Eu vou postar depois lá no site, tá bom? Seguindo com mais informações, na tarde de ontem também, uma carreta granelheira derramou parte da sua carga na IRS 153 entre Passo Fundo e Ernestina, né? O derramamento aconteceu próximo à tenda, lá no quilômetro 26. Esse trecho aí que é bem comum de acontecer acidente de trânsito, né? A brigada militar terceira RP Mon, através do sexto grupo policial militar de Ernestina, sinalizou a rodovia. Com informações, um pneu da carreta acabou estourando, abrindo o granelheiro e caindo boa parte da carga que ficou espalhada pela via. A carreta tem placas de Lagoa Vermelha, ninguém ficou ferido. Tem as fotos também, que eu vou postar lá no site, com a carga toda espalhada ali no chão, né? Lá naquele local mencionado. Mais informações da área da segurança pública. A brigada militar prendeu um homem que ameaçou a mãe de morte. Olha só, invadiu sua residência em Nicolau Vergueiro. As guarnições da brigada militar, composta pelos municípios de Nicolau Vergueiro e Ernestina, estavam na área dos dois municípios quando receberam a ligação via telefone funcional, informando que naquele município, na Nicolau Vergueiro, seu filho havia pulado o portão de sua casa e entrando à força pela porta dos fundos, que ele estaria então embriagado e alterado, motivo pelo qual havia fugido de casa para chamar então a brigada militar. Em deslocamento para o local, as guarnições encontraram a vítima em uma parada de ônibus. Bastante assustada, pois havia sido ameaçada e relatou que já havia solicitado medidas protetivas durante a madrugada em razão de ter sido agredida. Olha só, né? Chegando ao local indicado, foi encontrado um indivíduo sentado no chão próximo à porta dos fundos, ao lado de um facão com cerca de 40 centímetros de lâmina. Dado voz de prisão ao autor, sendo que no momento da aproximação para ser efetuada a algemação, ele resistiu à prisão, tentando se levantar e impedindo que fossem colocadas as algemas. Foi necessário então o uso moderado da força e técnicas de mobilização para efetuar a prisão do mesmo. Encaminhado até o hospital Cristo Redentor de Maral para a confecção do atestado médico e após conduzido então para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrada a ocorrência policial. O homem de 38 anos de idade foi autuado em flagrante pela ameaça mediante procedimento da Lei Maria da Penha. O indivíduo já esteve preso por outros crimes, como homicídio, roubo com morte, latrocínio, era só, e também furto. Amplo histórico criminal tem. Então, este homem, pelo relato aqui, dá para se imaginar que tenha mais coisas envolvidas, como o uso de drogas, enfim, mas tudo isso terá que ser averiguado na sequência. mais área policial, mais informações, mais uma pessoa perdeu a vida nas estradas. Foi incrível como houve óbitos nas estradas no final de ano e no começo deste ano 2022, fato realmente lamentável, triste realidade. Foi na noite de, este aqui foi na noite de terça-feira, ontem, quando um carro seguia pela BR-285 em Coronel Barros, caiu da pista e caiu em um barranco. Uma pessoa acabou então falecendo neste acidente. O carro tinha placas de Santo Ângelo e era tripulado por duas pessoas daquele município, também outras duas de São Luís Gonzaga. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros, sendo levadas até o Hospital de Caridade de Juiz. Entretanto, uma pessoa não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Era uma jovem de 21 anos que não teve o nome divulgado. Essa aqui eu peguei um pouquinho da sua região, aí, Bia, não sei, acabei colocando no meio aqui, mas se você já tinha separado essa informação, peço perdão, você pode complementar depois esta informação. E para fechar aqui a área policial, a última informação, na noite de ontem também, por volta das 21h20, a Brigada Militar, através do 1º Esquadrão, equipe da Força Tática, realizava patrulha tática motorizada com o intuito de prevenir crimes contra o patrimônio em Passo Fundo. Na rua Setembrino, Vieira de Souza, a guarnição avistou uma motocicleta Honda Bis, sendo tripulada por dois menores. De imediato, foi efetuada a abordagem e em consulta ao sistema foi constatado, então, que se trata de veículo em registro de furto-roubo. Os menores foram identificados e a mãe dos menores foi chamada. Todos os envolvidos foram encaminhados até a delegacia de polícia de pronto atendimento para efetuar, então, o registro desta ocorrência. E a motocicleta recolhida ao guincho Petrópolis depois é apresentada na delegacia. Dois irmãos menores de idade em motocicleta furtada. Olha só, né? O crime começando cedo nesta família. Pia, a parte policial é essa? Se você quiser fazer um complemento, então. Não, tranquilo, Ariel. A gente fica aguardando tuas notícias até porque a região é contigo, né? Então, eu não faço nada da região, eu deixo direto para você. Eu faço de Cruz Alto, do Estado, do país, alguma coisa, mas fique muito à vontade, as tuas reportagens enriquecem muito o nosso programa, são muito importantes para que a nossa população também tome conhecimento do que está acontecendo na região. Era essas informações, Ariel? Só para fechar que eu tenho ainda o boletim Covid, destacar aqui o boletim mais recente que é o de ontem, os casos ativos seguem subindo. Deixa eu pegar aqui o boletim anterior, o boletim anterior marcava 147 casos ativos de Covid-19, agora são 153, né? Aumento bem expressivo de casos ativos de Covid, também aumento de hospitalizados, em leitos clínicos são 14 de passudo, 2 de fora, total 16, em UTI tem 1 de passudo e 2 de fora, total 3. Óbitos estáveis, 718 até o momento. Carazinho também mostra aumento de casos, são 49 lá naquele município, isso em 72 horas, 49 casos ativos. Também informação com relação a internados em UTI de Carazinho tem 1 internado, em leitos clínicos são 2. E para fechar aqui o nosso boletim trazer uma notícia boa com relação ao bloco cirúrgico aqui em passo fundo, ampliação dos locais lá do hospital de olhos, uma informação bem interessante, a inauguração do novo bloco cirúrgico do hospital de olhos Diógenes A de passo fundo, Diógenes A Martins Pinto Lions. Está então marcada para acontecer no dia 18 de março deste ano. O evento contará com a presença do terceiro vice-presidente internacional do Lions, o Fabrício Oliveira. Além disso, todos os clubes Lions de passo fundo do distrito LD7, distrito múltiplo Lions LD, estão convidados então para participar. a presidente da entidade, a Janessa Martins Pinto, comemorou a novidade e reforçou as altas expectativas para este ano. Ela disse, é de uma alegria ímpar poder entregar este espaço tão esperado pela comunidade já no primeiro trimestre deste ano. Mais do que isso, vamos ter a presença inédita do companheiro Fabrício, terceiro vice-presidente internacional do Lions, já fizemos as primeiras reuniões e estamos trabalhando para fazer um evento inesquecível justo no ano em que comemoramos 25 anos da inauguração da obra. Palavras então da presidente Hospital de Olhos Lions anuncia novo bloco cirúrgico aqui em passo fundo. Bia, são essas então as informações desta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Lembrando, as imagens de tudo que eu falei aqui no boletim você encontra no link que está aqui na descrição. Basta navegar ali pelos menus, procurar o link correspondente passo fundo e região. Obrigado, Bia. São essas as informações de hoje. Muito obrigada, Ariel. Um ótimo dia para você, para a sua família, para a sua equipe, bom trabalho, um abração na Lolo, né? E que tenha uma ótima quarta-feira. E vamos nos falando, falamos amanhã com as informações de passo fundo da região, com Ariel Selberg, trazendo tudo o que aconteceu nas últimas horas. E você pode acompanhar as informações pelo site e também pelo canal do YouTube Ariel Selberg. É só você procurar que você vai encontrar. Muito obrigada, Ariel, e uma ótima quarta-feira. Valeu, obrigado, até mais. Conversamos com Ariel Selberg, direto de passo fundo e região, então, com as informações das últimas ocorrências às 24 horas, na manhã de quarta-feira. E aí